Que Tombo Feio Bugio Que Tombo Feio Bugio Que Juliaria Caiu no Galho Bugio Pelo amor de uma bugia Encontrei Bugio chorando por Uma bugia que Se foi embora lá Pra vacaria É medicina o seu ronco Deve o Gil que expõe o voo Deixar São Chico Vou pra Santo Antônio Mas lá na costa da serra Escutou o ronco de fole Era a gaita que chamava esteiro O Gil coração mole Bebeu canha no bolicho Calçou bota, espora e mango Com a gaita se casou E nunca mais perdeu o fandango Que Tombo Feio Bugio Que Tombo Feio Bugio Que Juliaria Caiu no Galho Bugio Pelo amor de uma bugia Que Tombo Feio Bugio Que Juliaria Caiu no Galho Bugio Pelo amor de uma bugia Nem se lembra mais daquela que Lê foi cruel e com A gaita vive em Lua de mel Esta cruz da Macanuda Fez O seu efeito Pois Bugio não falta e tem De todo jeito Tem bugio lá na fronteira Nas missões e litoral Tem bugio barriga verde Tem bugio no Pantanal Como foi ou porque fosse O bugio Ninguém sabe e ninguém viu O bugio Serra acima e serra abaixo Onde tem gaita tem bugio Tem bugio lá na fronteira O bugio Nas missões e litoral O bugio Tem bugio Tem bugio barriga verde Tem bugio no Pantanal Como foi ou porque fosse O bugio Ninguém sabe e ninguém viu O bugio Serra acima e serra abaixo Onde tem gaita tem bugio